Adobe Illustrator CC Ferramenta Malha ou Mesh Tool. Olha só, quando a gente fala em vetorizar, nós temos várias formas de você, digamos assim, fazer vetorização, né? O forte desses programas é fazer vetorização. Eu vou importar para você ver aqui uma imagem totalmente criada aqui dentro do nosso Illustrator. É uma imagem de internet, mas é para você ver que ela foi totalmente vetorizada e ela foi vetorizada aqui dentro do Illustrator. Como? Uma ferramenta caneta. Foi aquela ferramenta caneta, depois é feita a questão da pintura. Esses pontinhos aqui nada mais é do que um padrão. Vou mostrar para você aqui. Um padrão, 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 padrãozinho assim. Tem várias formas, né? E depois é sobreposta a imagem. Enfim, é feito dessa forma aqui, tá? Só que assim, ó. E uma outra forma que nós temos, então, é você inserir uma imagem, tá? Ó, inserimos a imagem que nós queremos. Vamos colocar aqui, incorporamos ela. Poderíamos colocar até aqui, alta e fidelidade. Ou já diretamente aqui, image trace, que é converter ela em um objeto. Então, veja que ele criou um desenho dela. Só que agora, agora, vai ter que expandir. E agora a gente pode dar dois cliques aqui, ó. E pintar a cor que você deseja, né? Ah, não. Aqui, por exemplo, eu quero um degradê. Aqui, ó, aqui eu quero um degradêzinho, sei lá, de um verde, verde amarelado para um verde mais escuro, ó. Por exemplo, né? E nesse ângulo aqui, ó. Então, a imagem foi vetorizada. Só que, essas formas aqui, ó, ele deixa muito 2D a forma. Então, nós vamos inserir aqui, ó, novamente a imagem. Nós temos aqui, ó, uma ferramenta chamada Malha, ou Mesh Tool, tá? Nós vamos vetorizar com essa ferramenta aqui, que fica mais preciso. Então, primeiramente, eu vou incorporar essa imagem. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou abrir aqui as minhas layers, ou a tecla F7, tá? Essa imagem que está aqui, que está aqui, eu vou dar dois cliques nesse espaço aqui, ó. Dois cliques, tá? Eu vou deixar ela em formato de template. Por que esse template? Porque eu vou desenhar sobre ela, sobre essa imagem aqui, tá? Modo modelo, né? Eu vou desenhar sobre essa imagem aqui, e eu vou começar a pintar sobre essa imagem aqui, a próxima imagem. Então, se eu não fizer isso aqui, quando eu exibir o modo contornos aqui em cima, ele vai deixar isso aqui também, eu não vou conseguir pegar a cor, tá? Modo de cores aqui, eu vou deixar 100%. Isso aí. Ok. Veja que ele já protegeu, né? Ou não, mas eu quero proteger, porque eu não quero desenhar aqui. E agora eu queria uma nova camada. Deixa eu ajustar o zoom aqui no mais e no menos, ó. Um zoom que você ache melhor. E agora nós vamos ter que traçar aqui, ó, com essa camada nova sobre a nossa maçã. Nós vamos desenhar a maçã de novo. Então, nós podemos pegar a ferramenta Elipse, nós podemos criar uma elipse aqui, né? E depois, aqui, ó, a gente pode ir ajustando ela conforme a gente queira. A gente pode colocar aqui, a gente pode colocar mais pontos, ó. A gente pode pegar a ferramenta caneta aqui, ó. Mais, a gente pode colocar mais pontos. Vamos colocar mais um pontinho aqui. Vamos colocar mais um pontinho aqui. Mais um ponto aqui. Mais um ponto aqui. Mais um... E aqui nós temos um ponto. E agora, a gente simplesmente... Nós vamos esticar, ó. Esta aqui eu quero assim. Esta aqui eu quero assim. Um pouquinho pra cá. Esta aqui eu quero aqui. Esta aqui eu quero aqui. Né? Então, veja que tem várias formas de você ajustar isto da maneira que você queira. Ou, diretamente, pegando a ferramenta caneta. E também você fazer o ajuste que você queira. Esta aqui, ele é aqui. Colocamos mais um pontinho aqui. Suave. Mais um aqui. Se você não lembra, nós temos uma aula aí. Apenas sobre... Sobre isso, tá? Show. Ok. Tá? Ferramenta. Ferramenta. Mestre tu. Agora... Até posso deixar invisível aqui, ó. Pra não atrapalhar. Agora, quando você coloca o mouse perto da bordo, ó. Já aparece ali, ó. Patch. Já aparece uma gradezinha que é da nossa malha. Então, basta que eu clique aqui. Olha, ele já vai puxando. Olha, ele já puxa a extremidade. Automaticamente. Ó. Ou superior ou inferior. E agora, eu posso ir colocando. Só deixei visível de novo. Eu posso ir colocando aqui. Quanto mais eu tiver, mais precisão nós vamos ter na hora de desenhar. Ele automaticamente já identifica como sendo uma esfera, uma imagem tridimensional. Basta que eu vá colocando, ó. Tá vendo só? Ou também, tu pode ir de baixo pra cima, tá? Não tem problema, ó. Tu pode ir de baixo pra cima. E vai colocando também. E se eu agora colocar no lado aqui, ó. Ó. Ele já identificou aqui como sendo a parte inferior. Então, nós vamos colocando as bordas. Ó. Você pode ir fazendo isso aí com a sua. Enquanto eu adianto um pouquinho o processo aqui, tá? Aí está. Ok. Olha. Então, ele já identificou como sendo uma esfera tridimensional. E ele já colocou pra mim aqui automaticamente. O sucesso disso aqui vai depender se você desenhou bem certinho a sua maçã, tá? Se você seguiu os contornos certinho. Quanto mais malha você colocar aqui, melhor. Isso aqui também é fundamental. Deixa eu dar um ctrl menos aqui. Ele fica um pouquinho pesado. Ele é um recurso um pouquinho pesado mesmo. Até vou pegar a ferramenta malha aqui, ó. Eu vou colocar mais uma malhazinha aqui no meio. E vou tentar colocar mais uma aqui também. Justamente pra ter precisão aqui em cima nos detalhes. Feito isso, agora a ferramenta de seleção. Agora sim, ó. Pra que eu possa ver o fundo, eu venho aqui em cima no menu janela. Contornos. Outline. Se por acaso a sua maçã também ficou com contorno agora de baixo. É porque você no início aqui não deu os dois cliques. E não marcou ela como modelo, tá? Você tem que marcar ela como modelo. Se você não marcar ela como modelo, ó. A maçã. Agora não, porque eu já fiz o outline, né? Mas ela também ficaria com os contornos. Você não conseguiria ver ela. Tem que marcar aqui. E coloquei 100%. Então agora na próxima aula, vamos começar agora a pintar a nossa maçã pra ficar igualzinho como está aqui, ok? Então vejo você agora no nosso próximo tutorial.